É isso aí, Ronaldo. Outro acontecimento que vem mexendo com o mercado, e aí a gente vai falar aqui no assunto, abrindo o assunto com o Flamengo aqui, que também é extracampo, é justamente a criação de uma nova liga nacional entre os clubes da primeira divisão e também da segunda divisão nacional. Essa reunião aconteceu ontem, às 10 horas da manhã, entre alguns clubes, que estão se movimentando também com a parceria do Pactual, e se movimentando para que essa liga seja criada. Enfim, isso já era uma vontade lá atrás, o Ronaldo Fenômeno já havia se manifestado com essa vontade, também quem se manifestou com essa vontade foi o John Textor, e tem também o apoio de alguns outros clubes da Série A, e além dos clubes da Série A, o Cruzeiro, que a gente já citou aqui através do Ronaldo, e o Vasco também tem interesse em estar participando dessa liga. Mas por que a gente abriu esse assunto aqui na pauta do Flamengo? Porque o Flamengo não esteve presente e não concorda com algumas situações que estão sendo criadas dentro dessa liga. Então, a tendência é que ainda existam algumas discussões, todos os pontos sejam discutidos, mas o principal intuito da liga é para que possa profissionalizar cada vez mais o campeonato nacional, e principalmente dar um pouco mais de visibilidade a esse campeonato. Então, esse é o intuito, e o intuito, obviamente, dos outros times que têm inferioridade financeira em relação aos grandes clubes hoje, é justamente dar uma equalizada na questão financeira, na distribuição da renda desses campeonatos. Por que desse campeonato? Porque alguns times ganham muito mais do que outros ganham. Então, eles querem, de fato, dar uma equalizada nisso para que todos sejam competitivos. como é que você vê esse assunto, Ronaldo? Você acha que isso pode ir à frente? A gente que já teve aí a experiência do Clube dos Treze, enfim, algumas outras experiências aqui no Brasil, como é que você vê a criação dessa liga aí, Ronaldo? Olha, se eu não me engano, em 1980 surgiu a possibilidade da criação de uma liga. E ficou liga barbante. Ficou liga daquela meia de mulher gostosa quando usa aquela meia, que aquilo ali é meio sexy, não é? Foi uma liga que não deu certo. Agora, essa daí... Rapaz, o grande problema é o seguinte, Flamengo não está aceitando, porque você, se eu não me engano, é só o campeonato inglês, é que é tudo dividido em partes iguais. Tudo dividido em partes... O alemão eu não sei, o espanhol também não sei, entende? Mas esse negócio de dividir em partes iguais, depende muito. A visibilidade do Corinthians é grande num pay-per-view. A visibilidade do Flamengo é a maior de todas no pay-per-view. Aí vem o Fluminense, vem o São Paulo, vem o Botafogo, vem... Entendeu? Então, o Flamengo, apesar de que ganhava uma fortuna, chegava a quase 400 mil reais de cota de televisão no Campeonato Brasileiro, enquanto que o... Estou falando do Rio. Enquanto que o Fluminense e o Botafogo eram 90, 100, o Vasco 130. E eu sempre bati naquela tecla. Se eu ganho 400, eu vou ter a Mercedes de último tipo. Se você ganha 100, você vai ter, talvez, um carro nacional melhor. Mas não é melhor do que a Mercedes. Meu carro vai ser sempre melhor do que o seu. O meu apartamento vai ser sempre melhor do que o seu. E entrando no futebol, o meu time vai ser sempre melhor do que o seu. Porque eu posso fazer investimentos que você não pode fazer. O Flamengo tem uma folha do departamento de futebol que ultrapassa 20 milhões. O Botafogo tem isso? Não. Agora, esquece o Botafogo. Agora é o John Texan. O Fluminense tem isso? Não. Neste, não pode, em hipótese alguma, ter isso. Palmeiras tem? Não sei. Não sei. Corinthians tem? Não. 20 milhões não tem. A folha mais alta é do Flamengo. Você vê que, por exemplo, o campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro, está tendo dificuldades para pagar a folha. Está tendo dificuldades. Então, mas ele tem homens fortes de grana, milionários, no seu departamento. São homens ricos, grandes empresários no Atlético Mineiro. O Cruzeiro agora tem a SAF com o Ronaldinho. Com o Ronaldo. Entendeu? O Botafogo tem o John Texan. O Vasco está caminhando para a 777. E irão surgir outros clubes. Então, enquanto não houver, meu caro Alex, uma união entre eles, ou seja, igualdade de condições. Não digo em grana, porque os que faturam mais não irão aceitar. Mas igualdade é assim, não é puxar a sardinha. Eu sou Flamengo, vou puxar para o meu lado. Eu sou Fluminense, vou puxar para o meu lado. Danice West não pode ser assim. Tem que sentar na mesa e fazer uma coisa coesa. E outra coisa que eu vou dizer aqui, que eu posso estar equivocado, não é você para fundar uma liga. Essa liga vai ser reconhecida pela FIFA? Temos que aguardar. Essa liga vai ser fundada para competir com a CBF? Vamos admitir que grandes clubes não participam dessa liga. Eles vão fazer um campeonato. O Flamengo não está participando. Vamos admitir que eles vão fazer um campeonato paralelo? Então vai ter muita coisa ainda pela frente, muita água vai rolar. Você colocou bem, meu caro Alex, do Clube dos Treze? Clube dos Treze? Eram treze. E o resto, dane-se. E foi tiro na água. Era o Fábio Koffe, presidente do Clube dos Treze. Aí o Eurico mandava também. Aí a divisão dos clubes era assim, assado, assim, assado. Eurico puxava a sardinha para o lado do Vasco. O Fábio Koffe para o lado do Grêmio. E vai por aí afora. Então, nós vamos ter que aguardar. Se não houver união entre eles, isso aí não vai andar, no meu modo de ver. Eu tenho algumas preocupações em relação a isso, Ronaldo. Principalmente porque tem que ser uma liga de fato que funcione. A gente tem alguns exemplos aí na Europa, enfim, ao redor do mundo, alguns exemplos de liga, mas são ligas consistentes. Então, você construiu uma língua agora, onde você vai ser campeão nacional. E aí amanhã esse título não vai ser mais reconhecido. Ou esse título vai ser reconhecido e os outros vão ser apagados. Então, sempre fica essa rivalidade. A gente tem o Flamengo de 87 que briga até hoje. A gente tem aí o próprio Botafogo com títulos anteriores. Enfim, e Palmeiras também nessa mesma situação. Então, agora a CBF resolveu reconhecer alguns títulos nacionais. Então, isso é uma preocupação. Mas existe uma preocupação também. O seguinte, onde os clubes... A gente vê o Vasco aí. Eu vou falar especificamente dos clubes cariocas. A gente tem o Vasco e o Botafogo que estão se reforçando e vão se reforçar ao longo desse ano, para o ano que vem também. Então, se o Vasco chega com a CBF, tudo ocorrendo bem, o Vasco de fato vai virar clube empresa, vai virar SAF. E vai ter um aporte financeiro muito alto. Onde vai trazer jogadores que vão, de fato, criar um espetáculo maior para a torcida. E aí a tendência é que a visibilidade também seja maior. O Botafogo já avançou a mais de 30 mil sócios torcedores. Então, assim, vem crescendo a torcida presente. Ou seja, por quê? Por causa da empolgação, por causa do investimento. Sabe que vai trazer bons jogadores. Sabe que vai ter jogadores importantes fazendo um espetáculo. Então, assim, vão ter outras pessoas, que não só torcedores, que vão querer assistir o jogo do Botafogo, do Vasco e do Fluminense, se vier a fazer esse investimento, tiver esse recurso para fazer esse investimento também. Porque você vai querer ver os ídolos em campo. Você vai querer ver jogadores da seleção brasileira, jogadores do mundo inteiro atuando nesses clubes. Porque, de fato, vai existir investimento. E não só em um único clube. Então, quando você faz uma distribuição melhor de renda, você dá essa possibilidade, assim como você falou. Mas não só isso. Por que o John Texel? Por que a 777? Por que alguns clubes paulistas estão embarcando nessa? Pelo fato de que o investimento aumenta. Ou seja, os clubes estão trazendo um aporte maior financeiro para dentro dos seus elencos. Há exemplo do Atlético Mineiro, que trouxe, que montou um bom elenco, que está sendo competitivo, que é campeão, que está encabeçando tudo. Ah, está com dificuldade financeira? Está. Mas montou um elenco competitivo, tão bom quanto o Palmeiras, tão bom quanto o Flamengo. Mas que tem a possibilidade também de ter uma visibilidade boa. Então, se o Botafogo, o Vasco, traz um... E aí eu estou especulando aqui. Traz um Neymar, traz um Cristiano Ronaldo, traz um Di Maria, enfim, para dentro dos clubes. Outros espectadores vão ficar interessados em assistir esses clubes também. Seja na TV, seja nos estádios. Então, você cria um espetáculo maior para a torcida. Então, a preocupação, acredito, dos dirigentes, seja em torno disso. Eu vou investir um dinheiro, eu vou colocar um time competitivo com grandes estrelas, mas eu vou ter um aporte financeiro menor do que os outros clubes. Como é que equaliza, como é que faz com que essa balança fique melhor? Seja pela CBF, seja na criação de uma nova liga. Esse é o grande questionamento, Ronaldo. Como é que você vê isso também? Olha bem, Alex, eu ouvi atentamente o que você falou, concordo. Concordo com o que você disse. Você até tocou na dificuldade que está tendo o Atlético Mineiro. Eu só quero lembrar aqui que o Atlético Mineiro, ano passado, com as conquistas que ele teve, ele faturou 130 milhões de reais. eu disse 130 milhões de reais. Só de premiação. Grana boa. Só de premiação. Por exemplo, às vezes eu fico pensando na situação do Santos, que atravessa uma crise financeira braba, você vê quantos jogadores nos últimos botar 12 anos, 13 anos, o Santos vendeu e arrecadou uma grana violentíssima. Não pode estar duro, parceiro. Então, a administração foi ruim. Entende? Se você, por exemplo, entra com uma SAF, como foi o caso do Botafogo, especificamente do Botafogo, que foi o primeiro, hoje em dia a responsabilidade não é do César, o presidente do Botafogo. Ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? É do John Texel. Se der prejuízo, ele tomou. Certo? Se der lucro, ele ganhou. Então, você vê que o investimento é feito de uma tal maneira que o cara é um grande empresário, não é um aventureiro. Não é um aventureiro. Ele é um grande empresário. Ele vê lá na frente. Ah, porque ele vai botar muito dinheiro. Mas ele vai tirar esse dinheiro que ele botou. Ele não é otário, pô. Tinha até um dirigente do Botafogo aí, que eu não vou citar o nome, que toda vez que o Botafogo estava apertado, ah, foi fulano de tal, vamos chamar a planca, ele adianta 4 milhões. Mas ele cobrava juros. E o Botafogo pagava com juros. Pegava um pedacinho de um jogador, um pedacinho de outro jogador, né, Ronaldo? É. Então, é... Eu não vou citar o nome, entendeu? Mas ele estava numa situação financeira boa, ele botava dinheiro lá, aí aparecia nas manchetes essa coisa toda como salvador da pátria, mas ele estava tirando com juros e correção, meu Deus do céu. Se ele fosse... Tem até um coleguinha nosso... Deixa eu ficar calado. Deixa eu ficar calado. Mas, Ronaldo... Se não, eu vou ficar... Vou apelar, aqui não demora muito. Essa visão empresarial... A galera já citou alguns nomes aqui, enfim. Essa visão empresarial, Ronaldo, traz esse profissionalismo, né? Então, assim, o cara não vai querer investir milhões num clube e abrir mão, porque a partir do momento que ele não briga por uma cota de TV, ele está abrindo mão para o clube concorrente, né? Então, a partir do momento que ele vai brigar por isso, ele quer também que essa renda entre para ele de forma igualitária. Então, eu investi 50 milhões, criei um espetáculo, ou seja, trouxe grandes jogadores, estou colocando público dentro de estágio, estou levando gente para frente da televisão e o cara que está do meu lado aqui, ele ganha mais do que eu, não é justo. Eu quero também ganhar e fazer com que o meu investimento seja... tenha um retorno. Então, o retorno passa pela venda de matéria esportiva, venda de jogador, público no estádio, sócio torcedor e cota de TV. Então, ele vai brigar até a última instância. Eles vão brigar, né? Eu estou colocando ele porque a gente fala muito aqui no John Texter, que é o cara que está protagonizando aí, de repente, isso tudo, junto com o Ronaldo também. Então, eles vão brigar por cada centavo que o futebol puder gerar para esses clubes, né, Ronaldo? Você vê como é que ele é um cara inteligente, o John Texter. Ele tirou todo o patrocínio da camisa do Botafogo. O que que ele vai fazer? Porra, o cara tirou, não importa. Ele deve ter colocado aquilo no lápis e falou assim, porra, que merreca. Não estão valorizando o manto do Botafogo. Ele tirou tudo. Ah, não importa. Ah, o cara tem contrato até o final do ano. Quanto é que deve? Ah, deve 20 milhões. Então, paga logo a ele, pronto, tira ele fora. que ele vai botar uma multinacional ali. Ele vai botar uma multinacional. Se você pegar, olha bem, se você pegar a camisa de um grande clube da Europa, ele não tem esse monte de patrocínio nas costas, no calção, na bunda, não tem nada disso, não. É aquele fortíssimo aqui na frente e vai à luta. É isso que o John Texter quer fazer no Botafogo. Ele quer botar um anunciante pesado porque na Europa a maioria tudo é Fly Emirates. Não é? Então, ele quer isso. Aí você pega, o Fluminense tem nas costas, no peito, na meia, Flamengo tem ali, tem aqui, manga na camisa, tem. Ele não quer isso, ele quer um anunciante master pesado, forte, porque ele vai ter participação nisso aí. Dei ele um futebol, meu Deus do céu. Então, ele vai arrecadar de tudo quanto é maneira. Daqui a pouco tu vai ver. Eu não sei. Não sei se já estão fazendo. Eu soube que já iam construir. O John Texter disse que era inadmissível não ter um grande restaurante no Newton Santos. Tem que ter, por qualquer estádio do mundo tem um grande restaurante. Qualquer um tem. Entendeu? Então, por que que não tem no Newton Santos? Tem espaço pra aquilo ali. Faz um baita restaurante que vai ter uma boa frequência. Entendeu? Não é PF, pô. É um restaurante de modo que você possa ir com a sua família ver o jogo. O jogo é cinco horas da tarde. Você chega no estádio uma hora, uma e meia, vai pro restaurante, almoça. Entendeu? Como tinha o Mineirão. Era simples o do Mineirão. Com a reforma, eu não sei. Como tinha o Morumbi, uma churrascaria. Como tinha o Pacaembu, uma churrascaria. Não sei se tem, porque é muito tempo que eu não vou lá. Até o campo da Portuguesa, o estádio do Canindé, tinha uma churrascaria. Eu cansei de pegar o avião aqui, saltar no aeroporto, ir direto pro estádio. Chegava no estádio meio-dia. Onde é que eu ia? Na churrascaria do Canindé pra almoçar. Almoçava, churrasco bonitinho, aquele troço. Pra que que eu ia ao hotel? Eu ia voltar, acabou o jogo. Cinco, seis horas, pegava o avião e vinha embora. Entendeu? Isso tem que ter. O Maracanã, acho que o Flamengo tá... Mas acho que é só pro Flamengo. É só pro Flamengo. Deveria ter um atrativo. O Vasco tem um restaurante meio acanhado, mas é uma comida boa. O Vasco tem. O Vasco tem. E tem espaço pra fazer um baita de um restaurante. Também tem. é aquilo que o John Texan vai fazer. Tu vai ver que ele vai começar a mexer no estádio. Você vai ver. Você vai ver. Fala ali. É aquilo, né, Ronaldo? Também, é como você vem falando aí, né? Você observou bem. A ideia... A gente já tá entrando aqui em alguns outros assuntos, algumas outras falhas. Já tá falando de Botafogo também. Então, eu vou deixar esse programa um pouco mais solto, porque é importante esse assunto, a gente tratar desse assunto, porque é uma tendência do futebol. Vai vir com muita força esse assunto durante o ano. Então, isso pode estar acontecendo ainda esse ano, enfim, pra que esses clubes se adequem a esse novo modelo do futebol brasileiro. Enfim, a gente falou de alguns clubes, a gente esqueceu também de falar do Cuiabá, o Bragantino, falou também do Bahia, que tá fazendo, também se transformando no SAF aí, possivelmente vai ser gerenciado pelo grupo City, né? Então, isso vem com muita força e esses grupos vão querer, de fato, tirar o máximo possível de proveito das rendas desses campeonatos e principalmente das cotas de TV. E aí, você falou do patrocínio da camisa do Botafogo, é importante, passa por isso também que a gente já falou aqui. Então, eu trago grandes jogadores e aí eu consigo negociar melhor com as empresas. Olha, eu vou colocar aqui o Neymar no meu time ou o Messi no meu time e aí eu quero trazer você pra ser o patrocinador desse time, onde você vai estampar a sua marca no peito do Messi, no peito do Neymar. Então, é importante isso também, você trazer jogadores que possam vestir essa camisa com essas marcas ou com essa marca pra que você leve, o Ronaldo também já foi, já trabalhou com publicidade, então, conhece bem isso. então, quanto mais forte for o nome que estiver envolvido, melhor eu consigo negociar com essas marcas. Então, é natural que o John Tex, ou a 7777 também, venha a fazer isso e queira, de fato, valorizar o futebol do seu clube, valorizar os seus espaços publicitários. Então, a tendência é normal. Ronaldo, antes de você, de eu te passar pra você, eu vou só trazer aqui algumas informações aqui da galera que está participando com a gente. Hoje a galera está forte aqui no chat, está trabalhando bastante aqui. Então, vou trazer aqui alguns nomes aqui. O Francisco Matos está aqui com a gente também. Eu quero que o meu flu vire logo SAF. O Francisco Matos também já está aí vislumbrando um futuro para o Fluminense virar SAF. Então, acho que é uma tendência, o Ronaldo já falou isso aqui, né, Ronaldo? Que a tendência dos clubes é, de fato, passar para esse modelo de SAF para que possa trazer o capital estrangeiro, para que possa, de fato, equalizar o futebol aí como um todo, né, Ronaldo? É, segundo eu ouvi do presidente Fluminense, Mário Bittencourt, ele está vendo até onde vai. O Botafogo, por exemplo, que deu o pontapé inicial e o Vasco está caminhando também, não está certo. Botafogo não, Botafogo já está certo, foi o primeiro. Deu o pontapé inicial e estão esperando para ver até onde vai isso. Para quê? Para saber quanto é que vai valer uma grande empresa assumir o departamento de futebol do Fluminense. Não sei quanto o Mário vai pedir, acho que nem é ele, acho que é o Conselho. Não sei. Vai ter que reunir, vai fazer uma Assembleia Geral, vai ter que fazer uma série de coisas. Isso aí demora. Um pouco. mas caminha para isso. Caminha para isso. Você vê, o Fluminense está participando, estava, espera aí, estava participando de três competições. O Fluminense está na Copa do Brasil, campeonato também só, campeonato brasileiro. E sul-americano. Sul-americano. Saiu da Libertadores e foi para o Sul-americano. É, está disputando três competições. Sendo que o Sul-americano para mim, só se vier o Salvador. o que eu acho que é muito difícil, muito difícil. Mas, como diz você, né, Alex? Tem sempre, se tiver lá no fim do túnel uma luzinha acesa, você tem esperança. Entendeu? Aí os outros colocam, está respirando com a ajuda de aparelhos. Eu já vi várias pessoas respirando com a ajuda de aparelhos e voltar à vida normal. Entendeu? Então, nós temos que... Pode perder esperança aí. É claro. Vai depender hoje de passar. Mas caminha para isso. Caminha para isso. O Flamengo está um pouco reticente porque ele tem um faturamento alto, não é ter uma despesa altíssima, mas tem um faturamento alto do Flamengo. É na publicidade, é nas rendas, é cota, enfim, uma série de coisas. Os bares do Maracanã quando ele joga. Se você vai exprimir, o Flamengo fatura muito. E está recebendo ainda parcelas de venda de jogadores porque ninguém vende à vista, vende lá em cima, mas é sempre parcelado para pagar dois, três anos, quer dizer, todo mês entra um din-din. Então, o Flamengo está em uma posição cômoda. Agora, para pensar em criar uma SAF, tem que ser acima de três, quatro milhões o prestígio que ele tem mundial, o caso do Flamengo. Não pode ser como foi vendido o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, não pode. Tem que ser bem maior porque o faturamento é bem maior também. Lembrando também, Ronaldo, a gente está falando de Flamengo aqui, a gente está falando de SAF, mas não necessariamente o Flamengo precisa virar SAF. Se ele tiver condições de manter o nível no futebol que vem mantendo e principalmente ainda crescer em relação a isso, ter um investimento ainda maior ou investir mais no futebol, o Flamengo não precisa virar SAF. O Flamengo consegue ter um futebol competitivo sendo um clube convencional. Alex, eu vou falar uma coisa aqui. por exemplo, tem muita gente reclamando torcedor do Flamengo com o preço dos ingressos. O Flamengo não pode cobrar o que cobra o Botafogo. Por que que não pode? Esquece porque o Flamengo tem uma despesa muito maior. O elenco do Flamengo é muito mais caro que o do Botafogo. se você levanta, fizer um levantamento de quanto cobra o John Texel pro associado, pro sócio torcedor, ele quer isso, ele quer trazer mais, ele vai cobrar. Que você vê, ah, foram vendidos 40 mil ingressos, mas pô, mas só deu 30 mil pessoas? Ué, alguém mentiu. Tem muita gente que compra e não vai. Chega na hora do jogo e não vai. Faz o quê? É 11 horas da manhã, jogo com juventude, pô, acordei mais tarde, vou pegar carro, não vou mais não. Mas ele já comprou o ingresso dele. Entendeu? Uma vez, uma historinha, acho que eu vou vender uma historinha aí. Alex, que você que é internauta, eu estava jantando com o meu fraterno amigo que está no céu, João Saldanha, e nós estávamos batendo papo, foi uma Copa do Mundo, não sei se foi 80, 82, eu estava na Tupi e ele também. Aí ele estava dizendo assim, Ronaldo, observa uma coisa, você nunca vai ver na Europa uma decisão de Copa do Mundo com o estádio lotado. E de coisa? Como assim? É simples. Sai daqui uma excursão do Brasil com 200 pessoas para ir ver a Copa. Eles compram os ingressos até a final, porque eles acreditam que o Brasil possa chegar na Rarapinal. Se por um acaso o Brasil foi eliminado antes, como foi em 82, os caras voltam. Entendeu? Os caras, não, vou voltar, vou pra casa, vou dormir, vou pegar o avião, vou voltar, não quero. Mas acontece que na decisão o lugarzinho dele está lá garantido. se é na América do Sul, bota um sentado no colo do outro, que vai vender, cambista, tem uma série de coisas, vai vender lotado, como estava lotado a decisão de 78 que eu estava lá. Argentina e Holanda, lotado. O estádio, mas lotado por quê? Olha, o Lando e tal, vende, 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 aí o cara chega e fala, peraí, peraí, aquele lugar ali é meu, o europeu cobra a mão. Não querem bater no cara, eu não vou sair daqui não, isso é no Brasil. América do Sul, de um modo geral. Agora, na Europa, não, se você tiver com o teu canhoto e o meu lugar é ali, o teu lugar vai estar vazio, porque existe uma coisa chamada respeito que não existe aqui na América do Sul.